Aonde vocês estão que vocês não estão aqui? Não tenho palavras para descrever a satisfação que eu estou sentindo de estar aqui, principalmente por estar com a Flora e o Vilela. A Flora traz esse movimento para a gente de... O impossível, ele não existe. Os meus resultados saíram de A para Z. Me sinto profissional por fazer parte de uma empresa tão séria. É outlier, é fora de série essa abordagem aqui pela SP Coach. Evocar emoções que eu não conseguia antes. É um divisor de águas. É a realização de um sonho. Se eu quero mudar vidas, eu preciso dar o meu melhor. Eu preciso me capacitar para isso. Ter ferramentas onde você se sente fortalecido, confiante nas ferramentas, é para mim o maior diferencial. Vem, aqui as portas estão abertas.